olá mais uma vez estou aqui quero compartilhar com vocês a beleza desta vanda olha o tamanho da flor dela pega quase que metade da minha mão ou na palma da minha mão inteira olha opa olha aqui gente ela é um roxo um roxo mais escuro né do que a minha do que eu mostrei hoje cedo e no no catálogo da do orquidário santa bárbara mostra ela mais puxada para o pink mas na verdade não a cor dela é essa mesmo puxada para o roxo mas aquele roxo um roxo muito lindo olha que coisa mais linda eu vou mostrar para vocês o nome dela eita vamos ver se foca não focou ainda é vanda vanda karen eita quer falar inglês meu filho quer falar inglês gente eu sei que embaixo vem memória catarine mc 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 cartinei cartinei ai que chique o filho fala que eu não falo gente não tá focando mas ela olha aqui que espetáculo de vanda que é a coisa mais linda não sei se é minha mão que não tá deixando ela focar ué as letras mesmo ae gente aí ó conseguimos vanda cassins em memória catarine mc cartinei né então gente essa no catálogo lá está como como se fosse um pink um um pink meio arrochado mas na verdade não ela é esse roxo forte mesmo olha pra vocês eu achei um espetáculo é a primeira floração dela ela já deu umas flores bem grande bem enormes olha e tá aí tá bom espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo e se vocês forem procurar lá na no orquidário santa bárbara a identificação é essa tá bom fiquem com deus deus abençoe a todos